Hoje eu queria falar com vocês sobre mais um item aí sobre o processo de imigração do Express Entry que eu tenho recebido bastante dúvida, na verdade assim, entre todas as coisas grandes desse processo e as coisas que a gente mais se preocupa, este item que eu vou falar hoje acaba ficando um pouco meio de lado e tem muita gente que nem sabe que isso é pedido durante o processo e que quando chega lá e tem que responder o questionário fica ansioso, fica nervoso e tem que se organizar aí rápido de última hora então eu espero que fazendo esse vídeo aqui vocês já fiquem com isso na cabeça e também já se preparem aí, né, pra resolver mais um item que você precisa se preparar pra aplicar pro Express Entry Bom, então hoje eu vou falar sobre o histórico das viagens internacionais que eles pedem no Express Entry Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve aqui também, já deixa um like nesse vídeo e não deixa de olhar aí, né, os vídeos passados, dá uma olhadinha, eu já postei bastante coisa sobre o Express Entry e bastante coisa também sobre o meu dia a dia e a minha vida, né, aqui como imigrante no Canadá então com certeza vai ter bastante coisa que vai te interessar Se você é uma pessoa que nunca saiu do Brasil, nunca fez nenhuma viagem internacional pelo menos pro Express Entry isso vai ser uma coisa que vai te deixar feliz você não precisa se preocupar com esse item Tem lá no questionário inicial de quando você abre o seu perfil no Express Entry uma das partes, né, é sobre as suas viagens internacionais Lá eles pedem então pra você listar todas as viagens que você já fez saindo do seu país natal, né, do país onde você mora Então se você nunca viajou pra fora do Brasil e está aplicando pro Express Entry essa parte vai ser super fácil pra você, você não precisa preencher nada Mas se você já fez várias viagens internacionais, principalmente aí tem muita gente que viaja muito a trabalho ou que já fez longas viagens, tipo um mochilão pela Europa, um mochilão pela América Latina quando você vai pra vários países de uma vez Esse item pode ser sim um pouco complicado e dar um pouquinho de dor de cabeça Então espero que esse vídeo aqui ajude um pouco vocês a entenderem exatamente o que eles pedem sobre essas viagens como comprovar essas viagens e eu vou deixar aí uma dica do que eu fiz pras viagens que eu tava tendo dificuldade, né, de lembrar e de achar a data exata que eu viajei e tal O que eles pedem no questionário, aliás, sobre cada viagem é data de entrada e data de saída qual país e cidade você foi e o motivo dessa viagem ou seja, turismo, estudo ou em casos de escala porque você também tem que listar a escala, né, quando é uma escala em um terceiro país você pode colocar em transit que quer dizer, né, só em trânsito e não que você ficou de fato naquele país Então pra mim, o que eu fiz primeiro foi pegar os meus passaportes e ir lá carimbo por carimbo listando, né, essas viagens relembrando aí as datas certas, né colocando exatamente a informação que falava lá por exemplo, um carimbo de Portugal falando entrou no dia tal e daí eu tinha que achar, né, em outro lugar porque eles nunca colocam os carimbos perto por isso que dá um trabalhinho eu achava lá saída de Portugal dia tal então eu fui primeiro fazendo isso num Excel mesmo colocando, né, listando tudo e depois eu já ajeitei essas viagens por ordem cronológica porque eles também não seguem, né, nenhuma ordem quando eles carimbam o seu passaporte então se você só for listando, né, pela ordem que você vai achando os carimbos vai ficar tudo fora de ordem cronológica então dá um trabalhinho mesmo a sua organização mas enfim, fui lá carimbo por carimbo listei as viagens que eu tinha no passaporte além disso, é importante lembrar que nem sempre, né as suas viagens internacionais e todos os países que você entra carimbam o seu passaporte por exemplo, na América Latina você nem precisa de passaporte, né você pode viajar pra Argentina, Chile, Uruguai só com o seu RG então é super importante que você lembre aí todas as viagens que você fez mesmo que elas não estejam no seu passaporte uma dica que eu dou e que pra mim pelo menos funcionou super bem é que eu entrei no meu e-mail que por sorte é o mesmo que eu uso há muito tempo provavelmente aí há pelo menos 10 anos e fui procurando por passagem, e-ticket e daí eu fui conseguindo achar as confirmações de passagem, né de gol, tan, enfim e com isso eu achei essas outras viagens que estavam faltando, né que não tinham nos meus carimbos que no meu caso eram algumas mesmo da América Latina como Argentina e também internas na Europa porque como existe aí a União Europeia eu só tinha carimbo, por exemplo, de Portugal que foi a cidade pela qual eu entrei na Europa mas depois de Portugal eu viajei pra outros países e pra esses países eu não tinha, né, nada no meu passaporte mas eu consegui achar aí por viagem de trem e viagem de avião, né que eu ainda tinha salvo no meu e-mail a data certinha de quando eu saí de Portugal e fui pra Espanha de quando eu saí da Espanha e fui pra Holanda e por aí vai então isso é uma das coisas que vale muito a pena vocês organizarem antes de criar o perfil no Express Entry porque assim que você vai lá no site e coloca eu quero criar um perfil já vai abrir esse questionário que te pergunta, né, diversas informações sobre a sua vida os endereços que você morou seu estudo e tal e uma dessas partes já vai ser as suas viagens internacionais e se você não tiver feito essa pré-pesquisa e organização, né pra realmente achar lá viagem por viagem colocar isso numa ordem cronológica já ter certinho data de entrada, data de saída se você tava estudando ou se era só turismo se era só escala vai ser muito mais difícil naquela, né, ansiedade do momento de criar o seu perfil você daí sim sentar e olhar passaporte por passaporte fuçar seu e-mail e tal então tenha isso em mente já tenta, né, pega um dia aí se organiza, senta tenta relembrar aí todas as suas viagens e colocar elas em ordem que isso vai te ajudar muito eu recebi já algumas perguntas com como eu comprovo essas viagens eu vou ter que mandar minhas passagens eu vou ter que traduzir alguma coisa não, fica tranquilo você não precisa comprovar a única coisa que eu imagino, né que é o porquê eles perguntam sobre as suas viagens internacionais é pra saber justamente se você já foi pra algum lugar sem visto ou se você já foi, enfim expulso de um país ou coisas desse tipo então, não imagino que seja um item aí que tenha muita coisa pra dar errado mas óbvio, né o ideal é que como em todo o resto do processo você seja o mais honesto possível o mais organizado possível e realmente passe pra eles todas as informações que eles estão pedindo mas, na verdade a única prova que você vai ter que enviar quanto a esse item viagens internacionais vai ser as cópias do seu passaporte digitalizados então vai ter um item depois do seu ITA quando você realmente tiver a nota e for convidado a aplicar e mandar toda a documentação pra comprovar tudo que você respondeu no seu questionário daí sim, um dos itens lá vai ser passaporte e nesse item você precisa adicionar a digitalização de todos os passaportes que você teve nos últimos 10 anos eu, aliás, né juntei todos os meus passaportes eu tinha 3 em um PDF só fiz uma capa com um índicezinho eu já citei isso em outro vídeo pra qualquer documentação do Express Entry que eu tivesse muitas páginas ou mais de uma coisa dentro de um PDF só eu fiz um índicezinho então coloquei lá meu nome passaporte daí, por exemplo página 2 passaporte tal com o número do passaporte validade de data tal a data tal daí página 7 passaporte 2 número tal e existem divergências quanto a precisa digitalizar todas as páginas do passaporte ou só as páginas que de fato tem carimbo algumas pessoas falam só importa o carimbo outras pessoas falam digitalize todas as páginas eu preferi digitalizar todas as páginas porque se você nunca reparou embaixo, né de cada paginazinha do seu passaporte tem um número de página então eu achei melhor colocar o meu passaporte inteiro mesmo que ficassem ali, né uma, duas, três páginas vazias, né entre páginas com carimbo pra não ter perigo de alguém achar estranho falar, ué por que é que pulou da página 3 pra página 5 por que que ela não me mostrou a página 4 sabe pra evitar, né essa possibilidade eu achei melhor digitalizar de fato todas as minhas páginas né sem pular nenhuma juntei tudo em um PDF só coloquei o índicezinho e é isso pra mim tudo nesse processo o principal é você perceber que de todos os documentos que você está enviando com todas as informações que você está de fato enviando uma informação sempre bata com a outra então óbvio seria muito ruim se você falasse eu entrei em Portugal no dia 3 de julho sendo que na hora de ver lá a digitalização do seu passaporte fala que na verdade você entrou 3 de junho isso mostra no mínimo desatenção da sua parte né não necessariamente que você está mentindo ou enganando e tal mas mostra uma desatenção então assim prestem bastante atenção né tomem um tempo mesmo pra fazer essa listinha de viagens da melhor forma possível né com todas as informações corretas mas se tiver alguma coisa que você não lembra não tem certeza não está em nenhum carimbo você não achou passagem e tal não se desespere né adicione aí nessa lista da melhor forma que você puder mas enfim não vá perder o sono né com um item que é tão tranquilo perto de tantas outras coisas desse processo que realmente merecem muito sua atenção espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho como eu falei esse é um tema que acaba meio esquecido né entre tantas coisas grandes que a gente se preocupa aí quando a gente pensa em emigrar mas faz parte do processo faz parte desse questionário super minucioso né que você tem que responder então espero que esse vídeo ajude um pouquinho né a tirar algumas dúvidas se restar dúvidas sobre isso pode deixar aqui embaixo que eu tento te ajudar né na medida do possível eu sinto que eu já fiz vídeo aqui sobre a maior parte né das coisas dos detalhes do processo de imigração do Express Entry normal que é o que eu participei mas se ainda tem algum tema que olhando aqui os vídeos do canal você acha que eu ainda não citei que você ainda está com dúvida deixa aqui embaixo eu enfim né quero ajudar da melhor forma possível todo mundo que eu puder então se tiver alguma dúvida ainda aí sobre o processo que eu não respondi em vídeo me avisa aqui embaixo que eu gravo não tenho problema nenhum com isso aproveita também já se inscreve aqui no canal já deixa aqui embaixo outras coisas que você quer saber sobre Vancouver sobre o Canadá ou sobre o Express Entry pode me seguir no Instagram também e me mandar mensagem por lá se quiser tirar dúvidas mais no pessoal eu respondo todo mundo também e é isso até o próximo vídeo